Ciro há muitos anos tem um caso com Magnolia. Mais de uns tempos pra cá, ele também se envolveu com Betty. Eu vou te dar a última chance, mas é a última, ouviu? É só o tempo de tomar um banho e o gol pra te ver. E Vitória está cada vez mais perto de descobrir todos esses segredos. Além de 20 anos de mentiras, agora eu fico sabendo que o Ciro tem duas mulheres. Um homem capaz de tanta traição, quantos segredos mais ele não pode esconder? Hoje, a lei do amor.